Eu achei que era a voz a mais, pura voz, nada além de pura voz. Salomões, salomões, querem se contaminar por todos os vírus fatais das canções. Sua voz, sua vida, sua vez de cruzar labirintos da garganta E alcançar o fora das audições, um outro labirinto de razões. Cantar não é esperar pelo bem, sequer apenas o lamento de alguém. É a voz a mais, pura voz, nada além. O canto é o agora. Todos os Jorges, Ben ou Maldner, Macalés, Barnabés, Assunções. Salomões, Salomões, querem se contaminar por todos os vírus fatais das canções. Sua voz, sua vida, sua vez de cruzar labirintos da garganta Cantar e alcançar o fora das audições, um outro labirinto de razões. Cantar não é esperar pelo bem, sequer apenas o lamento de alguém. É a voz a mais, pura voz, nada além. O canto é o agora, no instante em que quer novamente prevalecer. O canto é o agora, no instante em que quer novamente prevalecer. Não, não, não. É um trem de deus demais. Essa casa tem goteira. Essa casa tem goteira? Sim. Olha, depois que eu vim pra cá eu tirei um bocado, viu? É. Tadinho, mas mãe andava de boa tarde. É mesmo? Eu pensava que eu ia ficar ali pra baixo da escada. As coxas. Tá pegando os filhos? O som? É mesmo. Chubiu o ufo. Não, e os caras tentavam.